Agora eu vou responder uma pergunta, exatamente uma pergunta do Lailton. Lailton, ele se autodenomina o cara não comum, que interessante. Então ele diz o seguinte, eu quero a cura, como faço para obtê-la? Nesse evento que eu fiz agora lá em Londrina, eu trouxe inclusive algumas passagens do curso em Milagres, que é uma leitura atualizada do Mestre Jesus, onde ele fala que você nunca se cura sozinho, em que a doença é uma ilusão. A doença é uma ilusão. Mas como assim uma ilusão? É exatamente por nós desconhecermos as leis naturais. Então nós somos, veja, nós temos artistas de TV, artistas muito famosos fazendo comerciais de McDonald's, e a gente sabe que esses chamados junk food, esses alimentos processados, esses pães processados, com muita massa branca, eles são muito venenosos. E a gente tem o doutor, o doutor Barrichello, ele denunciou isso. Olha, isso é uma coisa muito séria, porque o brasileiro, ele está vivendo, a gente está com epidemia de obesidade, a gente tem uma epidemia, nós temos uma epidemia também de pessoas diabéticas, e os maus hábitos alimentares, eles estão por trás de muitos dos problemas de saúde. Claro que muitos dos maus hábitos alimentares vêm também de questões emocionais que não são resolvidas. Algumas pessoas aqui trouxeram, por exemplo, eu vi muitas pessoas, algumas pessoas falando de crianças com autismo. Então o autismo está virando uma epidemia. E é muito importante que vocês saibam que há uma relação direta de autismo com vitamina D3. Então a primeira coisa que uma mãe deveria fazer, que tem uma criança autista, é suplementar, procurar um médico do protocolo Coimbra, que são exatamente os alunos do doutor Cícero Coimbra, porque você vai conseguir, sim, você vai conseguir reverter o autismo da sua criança, se você regular, se você trabalhar com altas doses de vitamina D3 e equilibrar a vitamina D3 do seu filho, da sua filha. Então a primeira coisa que você deve fazer é procurar um profissional e procurar levar essa criança em contato com a natureza. No meu livro, O Poder da Autocura, eu trago os trabalhos científicos que mostram exatamente essa questão não só do autismo, mas as doenças de hiperatividade. Se você leva as crianças, se as crianças têm mais contato com a natureza, se elas andam mais de pé descalço, então as mães precisam entender que tem micróbios muito bons na terra, que são essenciais para fortalecer o nosso sistema imune. Então deixa a sua criança brincar mais solta, deixa ela ser criança, entendeu? Para que ela possa exatamente adquirir essa imunidade, ou seja, ela possa conviver com essa inteligência da natureza. Então é muito importante tudo isso. Então a pergunta feita aqui, a pergunta feita pelo Laílto é, eu quero a cura. Como é que eu faço para obtê-la? Então a Cristiana deu alguns exemplos aí trazidos pelas crianças, então o conhecimento da física quântica, ele é essencial. A Rosana está perguntando como se procura esses médicos com protocolo com a Imbra. Tem um Instagram, protocolo com a Imbra, tem mais de dois Instagrams dos pacientes do protocolo com a Imbra, você pode dar uma passada lá e tem informação. Mas coloca no Google. O que você não souber hoje, gente, procura Google, Dr. Google, médicos do protocolo com a Imbra na minha cidade. Pronto, faz isso aí que certamente você vai encontrar. Instagram do protocolo com a Imbra, então você vai encontrar. Então começa a entrar em contato. Manda mensagem para a gente também no privado, nós podemos orientar você também. Então a grande questão é perceber, o Hipócrates falava, quando ele dizia, o profissional de saúde deve orientar as pessoas, no sentido de dizer, quando uma pessoa está com um problema de saúde e vai procurar um profissional que entenda de fato de saúde, ele deve perguntar para a pessoa, até que ponto você está disposto, disposta a mudar os hábitos que te fazem adoecer? Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão querendo tomar remédio. E remédio não ajuda, não vai te fazer sarar de nada, vai remediar. A proposta do remédio é remediar. No meu livro, O Poder da Autocura, eu procuro exatamente trazer essa clareza e trazer o conhecimento de como o seu corpo funciona para que a cura aconteça. Então a cura é como se fosse um desvio de rota, perdão, a doença é como se fosse um desvio de rota. Então a doença tem a ver com alimento, tem a ver com o que você está bebendo, tem a ver com o que você está pensando, com o que você está ouvindo, o que você está vendo. Então busca conhecimento. E a física quântica tem essa possibilidade de trazer esse conhecimento que faz, como uma criança percebeu, olha, eu não sei explicar muito bem o que é a física quântica, mas ela me faz uma pessoa mais feliz. Ela me leva para um caminho da felicidade, ou seja, uma compreensão melhor de mim mesmo. Então quando eu busquei exatamente a física quântica, eu cheguei lá através da homeopatia, foi exatamente que eu fui... Quer dizer, eu já me interessava pela física, já era apaixonado pela física, mas a homeopatia me levou que a física moderna, que envolve a física quântica e relativística, ela traz essa percepção de que nós somos energia, nós somos energia que vibra, e que nós temos essa centelha, de fato, essa centelha divina. Sim, Irene, trata autismo. As doenças autoimunes, você só vai poder resolver doença autoimune se você procurar suplementar com vitamina D3. É isso, doença autoimune é a deficiência de vitamina D3. Então quem está aqui, porque está vendo essa pandemia, na verdade a pandemia que a gente tem é de doença autoimune. é de falta de vitamina D3. Então se você procura um método de protocolo com o ímero, você vai ter essa busca da cura. Então a busca da cura é você educar o seu corpo. O seu corpo precisa da vitamina D3 para se curar. Se é problema de autoimune, é deficiência de vitamina D3, tá? Então o que é que é a vitamina D3? É um hormônio neuroesteroide, um hormônio mais importante do nosso corpo, que ele tem receptores em praticamente todas as células do corpo. As células do sistema imunológico, as células estão que elas dependem da vitamina D3 para trabalhar, para nos defender. Se você está com a vitamina D3 baixa, não adianta você tomar vacina. Por que é que tantas pessoas estão tomando vacina e elas adoecem? Por que elas estão com a vitamina D3 baixa? Aí você me pergunta, e por que não divulgam isso para a gente e todo mundo saber? Porque senão as pessoas não vendem vacina, elas querem vender remédio. Elas não estão querendo que você se cure, né? Na verdade, a cura, a cura básica significa que nós precisaríamos imunizar todo mundo com altas doses, com vitamina D3. As altas doses, é só para quem tem doença autoimune, viu gente? Mas você, por exemplo, uma pessoa que está com a vitamina D3 muito baixa, a Eveline mesmo está falando de uma paciente dela que está com a vitamina D3 abaixo de 10, então você tem que tomar uma dose de ataque imediatamente, 600 mil unidades. Só que a maioria dos médicos, eles não estão nem preparados para passar essa receita porque eles nem sabem, nem acreditam, nem entendem porque eles estão sendo educados para manter as pessoas doentes. Infelizmente é isso aí. Porque se todos os médicos tivessem esse conhecimento, a primeira coisa que um médico tem uma pessoa com câncer, com depressão, com alguma doença autoimune, né? Com ansiedade, seria como é que estão os seus níveis de vitamina D3? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para qualquer doença, né? Porque aí você está dizendo, olha, o seu corpo, você está entregando o seu corpo a mínima condição que ele precisa para ele mesmo lhe curar? Então, se você está com vitamina D3 baixa, não tem como. Então, a Sociedade Endocrinológica Americana recomenda de 40 a 100 nanogramas por mililitros de vitamina D3. No entanto, o doutor Cícero Coimbra vem recomendando há muito tempo, que eu venho divulgando isso, quem me acompanha, procure manter nesses períodos pelo menos próximo de 100 nanogramas por mililitros, porque com isso você estará usufruindo de todos os benefícios desse hormônio poderoso que é capaz de fragilizar os vírus, as bactérias, né? E livrar você de qualquer doença, é capaz de evitar com que você tenha câncer e de ensinar as células cancerígenas a morrerem, a evitar com que elas se propaguem por seu corpo. Então, todas as doenças autoimunes, praticamente todas, sem exceção, elas podem ser anuladas, os seus sintomas, com as altertórias de vitamina D3. Quem tem doenças autoimunes vai procurar um método do protocolo Coimbra. Quem não tem doenças autoimunes precisa suplementar todo santo dia 10 mil unidades de vitamina D3, se você tiver entre 10 e 70 quilos, entre 70, entre 50 e 70 quilos, 10 mil uís, né? Na semana passada eu fiz uma live com a Belém de Carvalho falando sobre isso, mas eu sempre reforço, porque esse é um tema, sempre tem gente nova nas lives, e esse é um tema de utilidade pública, leva essa informação para as pessoas, né? E a vitamina D3, eu tomo 20 mil uís, eu tenho em torno de 80 quilos de peso, eu tomo 20 mil uís todo dia, gente, não é para tomar por semana, não é para tomar por mês, pelo amor de Deus, você tem que tomar por dia. O sol você precisa tomar todo dia, então é a melhor forma de você também suplementar a vitamina D3, é tomar sol, se você puder tomar sol, maravilhoso, se puder tomar banho de floresta, pelo menos uma vez por mês, maravilhoso. Então é dessa forma que você vai autorizando o seu corpo a se curar. No entanto, o doutor Cícero Coimbra traz, tem pessoas que elas se curam no nível mais profundo, né? Porque a suplementação das altas doses para quem tem doenças autoimunas, a pessoa deixa de ter os sintomas das doenças autoimunas, mas elas precisam ficar suplementando. Mas tem pessoas que conseguem tirar, tirar a dependência, mesmo de um alimento, a vitamina D3, Rosana, você faz em... Toda farmácia hoje vende vitamina D3, só que eles vendem doses pequenas. Então procura suplementar, procura... Veja um médico que entenda de saúde, um médico que trabalha em protocolo com a Imbra, ou alguém que possa te receitar. Tem algumas farmácias de manipulação, inclusive, que eles fazem. Eles aceitam pedidos sem receita. Tem farmácia que aceita, sim. Procure na sua cidade, se informe, que você vai encontrar. Quando a gente quer resolver, a gente busca soluções. Então procura se conectar com a sua sabedoria interior para que você possa acessar isso aí. Então, a cura, num nível mais profundo, é você diminuir o volume dos seus pensamentos, diminuir exatamente o ruído da negatividade, sair do campo das negatividades, aprender. Em São Paulo, você vai encontrar facilmente aí. O doutor Cícero mora em São Paulo, inclusive, o doutor Cícero Coenho. Ele é um professor da Unifesp, um grande pesquisador aí da Unifesp. Então, em São Paulo, você encontra facilmente. Coloca no Google, você vai encontrar facilmente. Então, a primeira coisa é isso aí. Agora, a vitamina D3, ela tem que vir com vitamina A. Vem com vitamina A. Ela precisa vir também com a vitamina K2, com a vitamina B2 e com cloreto de magnésio. Essa é a melhor forma de você absorver a vitamina D3. Então, é essa a dica que eu dou para vocês. Mais uma vez, voltando para essa temática. A Weber da Silva está dizendo que no site do Terra tem vitamina D. Então, tem muitos... No Estados Unidos, você compra já em quantidades, em níveis mais altos. Aqui, como a indústria farmacêutica regula tudo, eles só permitem que você fabrique para a farmácia 2 mil UIs. Mas, aqui em Recife, eu comprei a dose de ataque de 600 mil UIs. Então, você pode comprar também, se tiver farmácia com alguma dificuldade, você pode comprar várias doses de... Você pode comprar doses menores e tomar uma quantidade maior se você estiver precisando tomar a dose de ataque. Então, o que eu recomendo é que vocês procurem. Vejam no meu livro O Poder da Autocura. Tem a receita completa. Vai lá no meu Instagram. Tem o link do meu livro O Poder da Autocura. Eu vou pedir até a Laís para colocar aí. Porque tem a receita completa de como usar a vitamina D3. Nós falamos na semana passada disso aqui. Tem a receita completa, não só de vitamina D3, mas de óleos essenciais para proteger sua pele sem usar esses químicos que geram câncer. Para usar no cabelo. Há mais de dois anos que eu só uso óleo. Eu uso óleo essencial no cabelo. Tudo isso tem lá no livro. Tudo isso tem lá no meu livro O Poder da Autocura. Essa é a perspectiva que nós estamos buscando trazer para as pessoas. E aí O Poder da Autocura. Então, vamos lá.